Música 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 Eu sou Ivana Magalhães, sou gestora aqui do Quintal Sensorial, que é o espaço de educação ambiental a partir das ervas medicinais, protetivas e alimentícias, situado aqui no bairro de Itacaranha, no subúrbio ferroviário de Salvador. A ideia do projeto surge após atividades desenvolvidas na escola em que eu trabalho, onde eu levava as ervas daqui do quintal para as crianças da escola. E após a finalização das atividades, eu percebi que as crianças tinham pouco ou quase nenhum contato com esses saberes ancestrais e decidi fazer um movimento contrário. Ao invés de levar as ervas para a escola, eu decidi trazer a escola para o quintal, assim, tornando mais sensorial a visita, a vivência. Então aqui as crianças têm a oportunidade de sentir os cheiros, os sabores, a textura. E foi um projeto que se ampliou não só para o público infantil, mas para todas as pessoas que se identificam e querem buscar essa reconexão ancestral. E agora nós estamos tendo a possibilidade de receber presencialmente crianças de escola pública para que elas possam ter essa vivência aqui dentro do próprio quintal. Dentro do projeto de residência do Instituto Gate, eu tenho desenvolvido tintas de terra com terras coletadas dentro do próprio território. E a partir daí eu estou desenvolvendo as minhas produções artísticas, também utilizando como suporte o papel reciclado, que também eu estou produzindo dentro do próprio quintal. Para a produção artística, eu utilizo as folhas retiradas daqui do quintal. Essa aqui é a folha da fruta-pão, por exemplo, onde eu faço os prints das folhas, que é todo um processo de colagem. E aí eu faço os prints das folhas utilizando a tinta de terra. E o projeto final, eu vou representar o processo da decomposição, um olhar poético sobre a decomposição. Para que a gente perceba que esse momento, que seria o estágio final, na verdade ela é o recomeço e a continuidade. Sem esse processo de decomposição, a gente não tem o retorno da vida. Então é basicamente isso. E todas essas experiências, por isso que é Vivências Expandidas do Quintal Sensorial, todas essas experiências que eu tenho adquirido dentro do processo de residência, é o que eu estou compartilhando com as pessoas. Pois eu entendo que compartilhar saberes é um ato de resistência e por isso eu sigo semeando. A motivação para a escolha desses materiais, principalmente as tintas de terra, ela surge basicamente fazendo uma leitura ancestral. As tintas de terra, elas são técnicas milenares e que foram esquecidas. Ainda temos, em tradições africanas, indígenas, a utilização da tinta de terra. Só que esses saberes, eles ainda não estão sendo reverberados como deveria e esse acesso ainda é para poucos. Apesar de ser um material que é de fácil acesso, a técnica ainda não é. E é uma técnica simples e o que me motivou foi justamente isso. Por ser um material totalmente orgânico, por ser uma técnica que faz parte da nossa cultura e com zero impacto no meio ambiente. Todo esse processo vem me permitindo também, me instigando e me provocando a conhecer mais sobre o universo das plantas, a cada vez mais reverberar todos esses saberes, coisas que eu aprendi com a minha avó, que consequentemente aprendeu com a sua ancestralidade. Então, todo esse processo vem me sensibilizando para que a gente tenha uma mudança de postura em relação à nossa reconexão com o meio ambiente, com as plantas, para que a gente perceba que nós estamos aqui num processo de continuidade. E a sustentabilidade é isso, é você se preocupar também com as futuras gerações, que suas ações hoje vão impactar nas gerações futuras. Então, quanto mais você tiver ações que sejam de valorização e de preservação do meio ambiente, isso vai favorecer as nossas futuras gerações. Eu sou avó e isso tem me emocionado, porque é o que eu quero deixar como legado para as minhas netas, Maitê, que já nasceu e ela é a que está chegando, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria e esse amor pela natureza.